A polícia descobriu um esquema de, esse negócio é nojento demais, de envase e venda de água extraída de uma piscina. Agora você acha que está comprando uma água limpa? É a água de dentro de uma piscina, produto comercializado como se fosse água mineral. Aliás, o imóvel onde os policiais encontraram esse material fica, ah não, só piora, do lado do cemitério de Inhaúma, no Rio de Janeiro. Várias garrafas foram apreendidas e levadas à delegacia. Um suspeito, que é menor de idade, foi apreendido. Tem que explicar, né? Quem é que comprava essa água para revender? Tem que ir atrás do receptador. Segundo as investigações, essa água era vendida para o comércio de comunidades próximas. Que tristeza. Na casa, a polícia também encontrou um radiotransmissor, uma roupa camuflada e uma granada.